Boa tarde, Robson. Obrigado por ver aqui a coletiva. A gente começa com a pergunta do Ezio Rodrigues, da rádio Itaguari A.M. O adversário deste próximo sábado, Bahia, é o time com o ataque mais positivo da competição, com 20 gols e 9 jogos. E ele pergunta como vocês, jogadores, e o técnico Edson Moreira, pretendem fazer para frear o time baiano e garantir a vaga para a final da Copa do Nordeste? Bom, a gente sabe que é um jogo difícil, a gente entende que o time deles é uma grande equipe, mas temos que continuar o agito que a gente vem fazendo, um time bem postado, um time bem arrumado. Taticamente, a gente tem que cumprir as funções para que a gente possa sair vitorioso. Então, acho que esse é um dos caminhos para a gente conseguir. A segunda pergunta é do Guilherme de Andrade, do Portal Futebol Cearense. Robson, você é um jogador que pode atuar nas três posições do ataque, mas em qual delas você se sente mais à vontade para desempenhar o futebol? Cara, é como eu falei, desde que eu cheguei, eu gosto de jogar ali em qualquer posição, não tem essa de lado ou preferência. Me sinto um pouco mais à vontade do lado esquerdo, mas isso não interfere em nada, jogando também pela direita ou pelo meio, mas isso aí é com o professor, o importante é estar jogando e estar ajudando o Fortaleza. A gente tem mais uma pergunta falando sobre a sua posição, é do Jorge Telmo, da Tarde Tricolor e Voz Afial. Qual posição você acha que pode render mais para a equipe? E ele também pergunta, pelas pontas ou como centroavante? Como falei, eu sempre joguei mais pelo lado esquerdo, mas eu estou aqui para ajudar, independente da posição, eu quero sempre estar dentro de campo, sempre estar dando o meu máximo, então isso é com o professor, é onde ele me colocar, eu vou fazer de tudo para estar ajudando o Fortaleza. Agora a pergunta é do Luiz Eduardo, da Rádio Verdes Mares. Robson, esse início de 2021, já pode-se dizer que você está vivendo o mesmo futebol que desenvolveu ano passado no Curitiba, ou ainda não está bem à vontade da posição que o Anderson quer que você jogue? Estou me sentindo bem, já estou me sentindo em casa, estou bem tranquilo sobre isso, a posição é de menos, mas é claro que a parte física ainda falta um pouquinho, isso ao longo do ano vai ficando 100%, mas eu vim aqui para ajudar e acho que devo estar fazendo um bom papel. O Aluísio Lima, da Rádio Assunção, pergunta como é que está a sua adaptação para o novo clube, o clima e com o sistema de jogo empregado, pelo menos. É bem tranquilo, como eu falei, já estou me sentindo em casa, a galera me acolheu super bem, sobre a parte tática, eu nunca tinha jogado nesse esquema, é um esquema novo, diferente, mas isso aí é com o professor, a gente é profissional, a gente tem que dar o melhor em todas as estratégias que ele quiser, e ele pedir, então acho que estou me sentindo bem tranquilo. O Ronald Pinheiro, da Rádio Santana FM. Robson, você tem sempre sido utilizado pelo técnico do Anderson Moreira, e aí ele pergunta como você auto-avalia o seu futebol no Tribolo de Aço? Eu acho que, como eu falei, estou à vontade, estou bem, estou me sentindo bem tranquilo, acho que dá para render um pouco mais ainda, mas isso é com o tempo, isso vai pegando um pouco mais de entrosamento, e aí conforme as partidas vão passando, a gente vai ficando 100% e ajudar ainda mais o Fortaleza. Para a gente finalizar, Robson, uma pergunta do Anderson Azevedo, do Futebolista. Robson, como tirar proveito da semana livre de treinos e do jogo que o Bahia tem pela Sul-Americana nesta semana? A gente tem que se dedicar ao máximo naquilo que o professor vai passar, a gente precisa estar sempre focado, a gente sabe que é uma decisão. Sobre o Bahia, é uma coisa deles, a gente prefere não ficar falando muito, por mais que seja nosso adversário, então acho que o jogo no meio de semana não deve interferir em nada, porque quando é decisão a coisa é totalmente diferente, a coisa é outra coisa, é outra concentração, então a gente precisa estar focado no nosso, a gente precisa estar pensando no nosso trabalho para que no final do jogo a gente possa sair vitorioso. Perfeito, muito obrigado, Márcio. Valeu. Tchau.